Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra! Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Ela é feia de cara, gostosa de bunda Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Esse é o esculacha, porra! Pega, pega! Esse é o esculacha, porra! Pega, pega! Tava, tava no bailão, do nada veio uma maluca Tava no bailão, do nada veio uma maluca Feia de cara, boa de bunda Feia de cara, boa de bunda Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Ela é feia de cara, gostosa de bunda Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Vou tacar o sacolão, é pão nessa maluca Pão nesse pão, nesse pão, nesse pão, nesse pão, nesse pão, nesse pão, nessa maluca Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra